Alguém, quem está presente aqui é a Alice, viu? Uma da filha do palestino do Ceardão. Olha a Alice. A Alice que representa o momento dos filhos, dos nossos queridos, dos palestinos do Ceardão. Olha o Ceardão, é um gigão demais. A pessoa saudável, a pessoa que a minha fala do seu momento contigo, de uma missão de vida fantástica. Olha, o Ceardão passou e já está aqui, viu? Matou, já matou aqui, olha. Obrigado, Ceardão. Amigo, querido. Olha o Didi. Beleza, Lebrão. Já tem mais uma vez que esse carrinho aqui, o Zic tacando, hein? E aí também puxando, puxando a corretiva do arranjo do Quinto ali. Amel. Aí também, Chico demais. Obrigado carinho, Amel, presente para a festa. Aí o Chico com a gente. Aí, Mel, Luzer. Não. Não, meu bem, é minha. A minha passou o carrinho. É minha, cara. Em mim. Pode fazer uma caída no Corrinho, que ela está preocupada. Aí, Marcelo, vai olhar. Aí, Chico demais. É o Rocha do Quinto. Galera, você tem que ver aqui. Aé, Periquinha. Aé, Periquinha, funcionário. Obrigado pela presença. Obrigado de coração. Beleza, beleza. Lebrão. Pessoal aqui do Marquinhos de Ouro. Grandes da São País. Zé Tobia, grande parceiro. Aí também, obrigado a cidade do Jimirinho. Na 707. Vai ser um chapéu para vocês, viu? Obrigado pelas avenções, sempre aí. Grande Zé Tobia. O Jimirinho sempre vem pra... A quantidade, a quantidade, a quantidade de cantilha de cantilha. É divertido. A mãe que sempre recebe aí o carinho desse povo. Aí, meu Deus. A Mariônia, Chico demais. Pô, Pedreira. Beleza, obrigada a presença. Vamos adiantar, por favor. Tem muita gente pra gostar ainda. Obrigada. Tá bom? É bom, mas eu vou fazer o exemplo de sua franca, eu não vou lá.